Música Reynor, não pega a nave grande, pega as naves pequenininhas O Godoy vai entrar na nave Yes, sir Olha o racismo, você tá falando isso só porque eu sou negro, né? Tá bom, beleza Ai, deixa eu ir na frente Tô te vendo, tá? Eu tô ligado Que seu bosta, que seu bicho Sai, não, para, para de bater Não Não, não dá tempo Gente, sai daí Os minions não, eu aprendi os minions não, Godoy Eu aprendi Para. Não, gente. Gente, o Godoy vai morrer. Não é pra matar. Marcos, Marcos. Foge. Aqui embaixo pode matar. Oi, Isabela. Tudo bom? Vai, dá o E, seu bosta. Dá o E. Dá o E. Dá o E, seu bosta. Vai. Isso. Dá o Thunderclap. Vai, vai. Isso. Bate. Isso. Ah, não. Desculpa. Eu tô tentando entrar nas mentes do Stunck. Tá difícil. Eu vou subir lá porque lá em cima tá melhor. Vamos subir. Oh, para de me curar, véio. Meu bisavô também. É, então. É isso. É assim mesmo. E aí, Godoy. Oi. Sai, Marcos. Não. Marcos. Não adianta precisar pular na frente, não. Sai, Marcos. Sai, Marcos. Eu tô primeiro, véio. Não adianta. Eu vou dar o fora daqui. Sai do bot. Alimin que tá indo aí. Sai do bot. Sai do bot. É, eu gosto disso. Ah, eu tomei a marreta. Ai. É esse o Curse. Gente, sai todo mundo do Curse. Deixa eu aqui. Ah, não. Sai, ele. Sai. Ai, um só. Eu tô pegando primeiro. Ai, não tá. Sai. Ai, não. Ah, não. Eu gostei. Eu vencei primeiro. Ai, caralho. Tô pegando. Ai, o alto ataque. Ai, deixa, deixa, deixa. Ah, caralho. Sai, Glenn. Ai, caceta. Que sono. Nossa, o maior alto ataque pegou em você. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai empurrando aí, ô, Rainer. Isso, empurra, empurra. Isso, garoto. Meu garoto, isso. Cara, eu chego, as pessoas vazam. É a melhor coisa que tem. Não, não pega... Ok, ok. Isso, Feitosa. Vai dando Chain Lightning mesmo. Não, Feitosa. Feitosa. Mano, cuidado aí. Deixa eu, de novo. Tô te vendo, tá? Ah, seus bota. Ai, não, 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 não. Será que eu vou morrer? Não, sai, sai. Como é que eu vou morrer? Ai, caralho. Que porra é essa? Não. Feitosa, não encosta. Feitosa, morre, mas não encosta nele. Não, não me cura. Sai, Elvis. Elvis, não encosta. Elvis. Isso. 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 Isso, manda a bola aqui, Godoy. Manda a bola aqui. Manda a banheca. Ah, quem que matou? Quem que matou? Quem que matou? Ai, foi o... Não, não, foi o... Foi o mercenário. Ah, bom. Continua. Sim, continua, continua. É deles, o Curse, é deles, o Curse, é deles, é deles. Nossa, por muito pouco que não foi o Thunderclap, velho. Você não tá ligado. Nossa, foi por muito pouco. Sai. Sai, Marcos. Sai, Marcos. Sai. Não, Marcos, não. Não faz isso comigo. E aí, eu tô a fim de jogar. Não sei por que tá tomando BR. Ai, que... Ai, Godoy, que delícia! Ai, isso, Godoy, yes, yes, você vai matar essa torre? Exato. Ai, mano. Sai, HDG. Sai, HDG. É assim, é assim, tudo bem. O nego topa, men. O pessoal do boss tá com um problema ali. Ok. Puta, agora que vai ser complicado. Não me cura. Sai. Não estão fazendo boss, não. Ah, foi a torre, foi a torre. Opa, perfeito. Recuperou o HP, nice, gente. Boa. Torre. Boa, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Ixi, agora o tributo é nosso. Opa, 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 opa. Tá tendo treta. Ai, não. Não. Ai, não. Isso. Mata o Heiner. Isso, Heiner. Isso. E isso. Isso. Opa, alguém me empurrou pra torre. Não interessa, foi o último hit. Não, não. Eu não morri ainda. Se você morrer, é o último hit que consegue. Sim, 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 sim. Vai ser o teste aqui ou não é? Não, não. Eu vou apanhar um pouco aqui. Não, tá. Só posso apanhar. Opa. Deixa eu despedirinho aqui. HDG, você vai dar outro ataque sem querer, hein. Sai. Glass Cannon. Não encosta, não encosta. Não encosta. Caralho, mano. É fácil pros seus amigos pararem de bater, ô caralho. Ah, não, véio. Eles bateram... Vai. Peraí. Boa moradinha, hein. Aqui. Vai, vai, vai. Isso. Vocês estão no bode. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Quase, hein, Hildan. Hildan, eu tô em mim. Não, véio. Para de me curar, Elvis. Hildan, eu vou voltar ao longo do que eu puder. Sai. Sai. Ai. Ai. O que é isso? Ai, o trigon... Matou. Vitória. Não foi a torre, porque a torre estava... Nos... Yes. Uh. Entrei na marreta. Guava. GG. Thank you. Yes. Ele não me viu dentro do boss. Pronto. Pode sair do jogo. Obrigado. Desculpa. Ai, tem os besouro, Feitosa. Pode crer. Não, não solta skill. Ele lembrou agora, véio. Nossa, véio. Licença. Sai Aqui seu bosta Olha, tem um besouro em mim Nossa Não, sai Ó, outra coisa Não é que não pode Não, não apanha de creep não Eu tipo, eu não vou ficar apanhando de torre Ficar com um jaga pego Vamos meter um player Você apanha de creep Ah não, se eu falo a verdade Eu nem tinha percebido Ai não, o Rude Filho da Ah, contou Ah O jogo mais fácil da história Isabela meteu o roots Me recaçou Não, ela acertou o roots na torre Ela arrancou tipo 70% do meu HP E aí eu dei dois negócios aí na frente do seu negocinho Nossa, ele tem uma build de attack speed muito louca Time remaining Time remaining 10 seconds 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Alguém achou? A Maria Cadê a Maria do time? A Maria tá aqui Ele tá no bot Ah, Marcos Tenção tomando o hit do creep também, né? Não, gente Olha o fair play Ficou um tempão na frente da torre aqui, mano É, por isso que eu falei que era pra ele Não tem fair play, velho Marcos, você não pode morrer pra creep, não conta, viu? Morrer pra creep não conta Pau toing Pau toing Por causa que eu não consegui controlar as imagens Ai, não Não Feitosa Você vai morrer pra ele, tá? Eu sei que pode ser chato, mas você vai morrer pra ele qualquer coisa É a vida Ah, não Nossa, olha o wave clear desse samurai, velho É mó bom, velho Nossa Tipo, é single target, mas como ele bate muita gente Não, o player não vai Não, o player tá no bot, ele vai ficar empurrando Que nem o viadinho Pega, 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 pega Ah não, tomei um peixe padrão Ah, você tomou o peixinho ali? Tomei Ixi Cadê o feito Nossa, o healer tá lá embaixo Ah não, Marcos tem seu Alguém matou? Não, quase Ele tava pegando a warhead Nossa Boa, Marcos Isso, Isa, tava o seu auto-ataque Seu danão menor daqui Fica dando uns tequinhos só Isso Feitosa Deixa ele aí no bot, Feitosa Feitosa, por que você não vai ajudar o nosso time em vez de ficar aí causando pra nada? Feitosa Feitosa, vai fazer bosta Tô sentindo Olha lá Olha os nego Isso, Marcos Isso, velho Se você ficar perto da Sylvanas O que dela Ju, o que que a Isa deu, velho Marcos Paguei um pau agora Fica perto Não Marcos Leu sétch, Marcos Isso, só fica perto Isso, garoto Ela tá morrendo, gente Ela está morrendo A gente vai perder isso aqui Não é possível Os caras estão Eles vão perder Eles estão Estão do lado das Sylvanas ali Estão pedindo pra perder Isso, garoto Fica do lado das Sylvanas Que o que dela pega neve você Ou a adaga Assim mesmo E aí, trowóki Ai, goto, goto, goto Opa Goliath online Isso tudo pra matar meu peixe Pior que foi cagada Pior que foi cagada Porque eu tava na frente do portão Eu usei a imagem Aí eu virei a imagem da esquerda Dentro da base Eu não escolho a imagem que eu vi Sim Ai, que engraçado Não, sai Não Eu não tinha pensado nisso Opa Eu falei Eu falei que a Sylvanas não era boa Eu falei Não, foda Que o Playl deu auto-ataque Pra matar É Ficou sobrepreço Uuuh Mandou beijaço, velho O Playl Falou Vai, pega a Sylvanas aí Só quem, garoto Tá Aumenta o range Vamos pegar o single target Aqui Ok Eu tô achando tão da hora Porque o desenho da skill Da Mirror Image, velho É a carinha dele do Warcraft É, são os mesmos Que o desenho e o porco É Ah não, só o crítico Que não é A estratégia do nosso time Cola no Playl Ah, quero ver quem me tira do ponto É verdade Ninguém vai pegar a Sylvanas aqui Que um fica em um Outro fica Ó o Playl, achei aqui Calma, calma gente Cadê a Liming? Cadê a nova? Não Ah não É, eu vi isso Aqui é isso Opa Cuidado Ele não tá aqui Ele não tá aqui Ele não tá aqui Ele não aqui Opa Ó os insetos ali, velho O Durish é auto-ataque Quando você para de bater na pessoa Tem uns auto-ataque Random Sai da frente Eu quero dar corruption ali É muito foda, né Gente, olha a nova Olha a nova Olha a nova Ela tá aí Ela tá aí Ela tá com 30% de HP Para Ó Feitosa 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 Você acertou a nova Sorte que veio o coraçãozinho Cuidado com esse Elvis não dá o Thunderclap Ela tá ali Ela tá aí Ela tá, eu tô vendo Ok Você pode Ok Cadê ela, tá aqui? Alguém Onde tá a nova, gente? Ela não tá aqui não Nossa, velho A vida do Muradinho Derrete É muito dano É muito dano De verdade Samuro Ele vai dar muito dano Com esse negócio de imagens Você pegou Ah, você pegou Exatamente Isso, vai em um aí É, pode pegar em um A nova tá aqui embaixo A nova tá aqui embaixo A nova tá aqui Ela tá por aqui Ah, ela tá aqui Não Ela vai matar Mano, o Falstead Também é boa Entra na marreta Que é sucesso Ela tá aqui Ela tá aqui Ai Eu tô apertando o Tab Pra dar o Life Step Não é o Warlock Não, mano Eu não tô no WoW Drigon Acho que a nova Você tá aqui Não, ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui ainda Ela tá aqui ainda Ai, eu peguei, caralho Não Feitosa Presta atenção, Feitosa Tem até de puxar ela pra fora Ai, velho A nova tá aqui A nova ainda está aqui Pode sentar o dedo desses caras Que ela não vai sair de lá não Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ela saiu Ela saiu Fudeu Ai, quase que vocês pegaram Foi boa A ideia 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 foi boa Isso foi um erro A ideia foi boa O tempo já veio Não Eu preciso Mano Fuuu Ahn Que que é isso aqui Isso aqui FLELELE FLELELE não Feitosa Um presente pra você aí Empurra essa porra Empurra essa porra Eles vão ter que sair daqui Vem Peraí a nova A nova tá aqui Você viu que ele falou Que o Dorn revela O RPG Ela tá aqui A nova tá aqui ainda Não, não, não Não encosta HDG é a vida Ela tá vindo no meio Da skill Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Quase que ele pega Meu corruption Pelo amor de Deus Vai, não deixa eu entrar SAI Tira ela daqui Tira ela daqui Tira ela daqui Saco Ali o negócio Estão pegando Puta que o pariu Foda A nova não sai daqui Ah não Me cura Não deixa essa nega matar Ai 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 não Opa 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 Nice Fica 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 Ai eu vou morrer Mas eu fico aqui Isso 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 garoto Fica em cima Fica em cima Fica Vai HDG Fica lá Não HDG Não Era nosso Era nosso Nossa Mandou demais Véio Porque de morrer Ele entende Aqui O Godoy O Leming Feitosa Viu ainda Feitosa 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 E 48% Que tristeza Feitosa De você Eu não Ah não Dá dano Esse horror Aqui Achei que não dava Dano Então não dava Que coisa que eu queria fazer Fica Ai Tá os dois Ali Feitosa Acorda pra vida Fica aí Vai Puta que pariu Feitosa Feitosa Isso Isso Fica aí Fica aí Feitosa É muito Slow motion Fica aí Fica 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 aí Isso 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 Garoto Opa O Stanzinho Feitosa Ali Vai Feitosa Vai Feitosa Vai Feitosa Não Eu tô aqui Eu tô aqui Isso Isso Nossa Notalo Notalo Fica em cima Fica Fica em cima Fica parado Eles não podem te matar Isso Fica aí parado Mesmo Não pode matar Mas pode jogar pra fora Ai Véio Não Aqui em baixo Ai Não Não Mata Mata Isso Ah não Véio Eles pegaram Nossa Feitosa Não Feitosa Deixou muito Desse Já Fodeu agora Fodeu agora Gente Fodeu Fodeu pra caralho A gente vai matar Isso Sem Mirar na nova Véio Fodeu de maço Cadê ela Não Não Ela tá aqui Cuidado Vai Feitosa Fica no meio Dos bichos A nova Não tá aqui Sucesso O que Ele não foi Com o nosso Zerg Feitosa Não vai morrer Da torre Você vai resetar Sua life Ai Por que Eu tô aqui Deixa Feitosa Aí Deixa Feitosa Deixa Feitosa Marcos Marcos Isso Não Ai Quase Ainda bem Que eu peguei A ulti de controlar E mais Não tirei na hora Caralho Quase Mano Você mandou Benzaço No ultimate Caralho Véio Nossa Godoy Nossa Eu vi o numerozinho Só apertei Perdemos Perdemos Mataram a nova Didi No ultimate GG Eeeeee Nossa Zero ator Ufa Véio Nossa Foi muito pouco Foi da cleve Na imagem Você Aos poucos Vota em Maria Não Não vai ter mais Maria da Penha Agora vão ser Três outros Maria da Penha Só vai voltar no que vem Agora Agora a Maria da Penha Vai demorar um pouquinho Se vocês gostaram O que você achou, Godoy? Você gostou? Do que? Maria da Penha? Tá caralho. Ok. Foi o melhor até agora. A melhor coisa que a gente já fez com o som até hoje foi isso. Não, foi a melhor. Não, sei que vocês... O player ele pegou... Ok. Cuidado com o viking sozinho batendo... Cara, isso é verdade, mano. O auto-ataque do viking, mano. Puta, mano. O auto-ataque do viking. Mata o HDG. Mata. Elvis. Corre, Elvis. Tem uma Traction em você. O Elvis vai morrer. Não, Elvis. Antes de morrer você deu... Ai, Elvis. Morre quieto. Fudeu ele. Vai causar... Nossa, o nego vai causar o... O cara quase matou a Traction. A Traction no time tá quase morto. Ah, a Traction no time quer dizer. O HDG tomou duas da torre ali. Ai, quase. Olha lá. O player ele vai morrer. O player... Ai, o player também... Tomou da torre ali. Agora fudeu. Pronto, eu volto, eu volto. Foi só uma quedinha. Uma quedinha especial. Mata, mata, mata o Godoy. Mata o Godoy, HDG. Cuidado com a torre, velho. Cuidado com essa torre. Single Target na planta. Sai, play L. Sai. Isso, vai tomando a torre, hein. Vai tomando a torre. Tomou a torre e acabou. Aí, resetou. Eu gosto assim. Ah, ah. Tá com o Poison. Tá com o Poison. Do Naziba morreu. Velho. Eu falei que é da bosta. Eu não falei. Eu não falei. Eu não falei que é da bosta, Elvis. Você soltou a parede. Tá? O Viking já arregaçou 80% do negócio. É, não. É, pode bater. Só que não pode matar. Se um matar o outro time, perde. Então, está 3x2. Elvis. Elvis. Nosso. Silas. Já saiu. Era uma vez um pintinho que não tinha uma pata. Foi x-car e deu um cavalinho de pata. Eu ri porque eu imaginei o pintinho dando uma voltinha. Se matar a mulher, o seu time perde. O time que matar a mulher perde. Isso. Tipo, o meu time matou a mulher do cara, eu perco. Área damage não. Não, sai do meio. Por que vocês vão para o meio? Isso. Deixa o Silas e o Elvis aí. Isso. Não. Opa, aqui embaixo pode ter treta. Aqui embaixo pode ter treta. Aqui não tem problema não. Tá descendo. Cuidado, a nega tá descendo. Eu tô indo pra frente. Vai, Elvis. Fica aí. Murilo, morre, mas não bate na nega. Tudo bem, acontece. Morte é um acontecimento da vida. Não é a vida, velho. Elvis, eu tô vendo. Você tá tomando pra crib, hein. Isso não vale. Não, Elvis. Não adianta que fazer essas coisas. Não, preciso sair de perto da mulher que eu tô batendo e curando, não. Olha no bot aí. Fodeu agora, agora fodeu. Deixa as duas no lugar aí. Sei lá. Vai, 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 vai. Ah, você não é uma nega. Nossa, as duas são lá embaixo. Vai dar muita bosta. Olha o Elvis batendo no Panda. Nossa, o Panda mandou benzaço ali. Ah, não, Godoy. Não. Olha o Silas. Saiu a DG. Ok. Tô sob controle aqui. Meio sob controle, não é 100% sob controle. Tá quase. Cuidado com essas imagens. Cuidado com essas imagens. É, então. A nossa bola tá parada no tempo do bot. Ai, que engraçado. Elvis, não é pra apanhar de torre nem nada. Eu sei que você não tá apanhando. Só lembrando. Chen morreu. Uma hora ia morrer mesmo. É, Godoy, eu sei onde você tava. É, Godoy, eu sei onde você tava. Imagina quando a Mei for pro Heroes. Nossa, aí, minha vida. Só bem que ela vai demorar, porque eu acho que ela é igual a Jaina. Então, acho que a Bise vai dar muita preferência. Tipo, a Zarya é diferente, tá? Ah, não. Curi o Silvio. Ai. Iiiiih, vai morrer. Sim. Murilo, cuidado com esses estilos aí. É imperciber ter drag? Eu vou pegar aqui. Não vai sair do lado tão cedo Seelahs Isso Elvis, só bate véi Não bate no Panda né véi O Panda não é uma boa pessoa pra bater assim Seelahs 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 Bom tecido Diz Seelahs Lá em cima não vai dar pra pegar não Ignora aquele top ali Não vai sair de lá não Isso, pega, pega Isso, Murilo Seja malandro Seja malandro Só não seja muito malandro Acontece isso aí Trigon Muito obrigado pelo teco que você deu na vala Que tecolício Não, Elvis, não morre da torre Corre, Elvis, corre, Elvis Nossa, o Elvis tá com um de HP O Trigon mandou ele pra torre e ele não morreu Caralho, mandou benzaço, Elvis Isso, fica no pneu Elvis, mata no pneu Não, ele tá correndo de você Corre, Elvis Corre, Elvis Ele vai te matar, Elvis Não, não matou, não matou Tudo bem, tudo bem, tudo bem Acontece, acontece Foi quase, foi boa Foi boa Nossa, foi muito Acabou o play Tá de malendragem também Acabou, o Elvis morreu de que? Puta, foi o Silas O Silas é o que? É a outra mulher Ah, o Silas matou A batalha começa em 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Não, HDG Se sua imagem matar, acaba o jogo Tá, sua imagem não tem Tipo, não Sua imagem, fodeu A Lu viajou Onde ela foi? Ela viajou com o Boff? Vem aqui, seu bosta Isso, Play L Yes Ai Quase Esqueci disso Opa Bom, eu resolvi ficar aqui E é aqui que eu vou ficar Cuidado com os creeps aqui, tá? Isso Que pariu, velho Que difícil, bosta Feitosa, seu lixo Não, não vale não Não, eu tinha esquecido Que seu ataque era uma moeda Aí eu falei Ah, pode crer Ai Opa, opa, opa O Samuro Não vai lá no bot Que o cara é É o computador Hum, isso Vai clicar nos botões Opa Ai Quase Opa Mais um aqui HDG não clica o seu Q Só não clica o Q Para de lá Opa É agora É agora Foi pra Cabo Frio Com a irmã e o cunhado Ih, foi Segura a vela Não Sai daqui, Elvis Elvis Cuidado com essa porra Ó, Elvis Cuidado Ele tá vindo Essa foi Elvis, Elvis Para Isso 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 Yes Ai, morreu Ih, vai morrer Esse creep aí Godair Não, vamos Opa Opa Quando aparece Um herói na tela Hammer Bate A gente viu Ai, Jesus Amado Você tá aqui Se eu não vi você Você achou como você Tava Ai, caralho Ai, não, não Não, não Eu vou matar Não Não, não, não Puta merda Ih, fodeu A gente vai Não vai dar A gente vai perder o Punisher Gente Desculpa Não dá Peste Single target No Punisher Single Elvis O que você tá fazendo? Não sei Sai Murilo Sai daí Puxa ele Puxa ele Aqui pra dentro Não Eu preciso que alguém puxe ele Vai matar a gente Gente Eu preciso que alguém puxe ele pra dentro Puta Que eu pariu Ah, não Ele me matou Gente Não 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 conta Daí Ah, e agora Eles tão dando ao E Puckerson Puckerson Não, gente, a Hammer tá ali. Cara, a Hammer é muito tenso, velho. Não, Elvis! 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 Isso, vai brincando. Você que tá fodendo, você tá brincando agora. Hum, perfeito, perfeito. Não! Isso, 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 Godoy! Isso! Yes, yes! Eu achei que ia pegar nele. Não, que só... Isso, 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 isso. Tá, calma, vou lá pra baixo que o negócio tá muito mais treta lá. Oh, Elvis! Quase que eu entrei na frente do foice, velho. Isso, feitório. Isso, 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 feitório. Isso, feitório. Isso, feitório. Isso. Isso. Cuidado, Godoy, ele tá descendo. Ele tá descendo, gente. Cuidado. Gente, ele tá morrendo. Cuidado. Não, cuidado. Sai daí, HDG. Sai daí, sai daí. Mano. Ai, a bola... Ai, perdi. Opa! O que ele tá aí? Cuidado, não dá... Marcos, marcos. Manda essa orb, manda essa orb, manda essa orb, ô, Tricon, manda. Cuidado com a tia. Elvis. Ai, olha essas orbs. Não, eu vou perder isso aqui. Ah, isso aqui é loss. É loss. Não, isso aqui é loss. É loss. É loss. Isso aqui é derrotinha BR. Sabe? Oi. Oi. A zoeira dessa vez, é a Maria da Penha. Elvis. Não, o Elvis não pegou nada. Ai, Elvis, velho. Elvis, você está morrendo de creepy. Elvis, você está morrendo de creepy. Pega XP pelo menos, né, tio? Nossa, eu ainda tenho fé. O problema é que... O Elvis está no talo ali, velho. E o Tracer, eu não estou vendo o Tracer. Eu vou dar... Oh, Danger. Olha lá. Olha lá. A Tracer está lá. Falou. Tilos, cuidado com esses visor, pelo amor de Deus. Tá, gente. Agora a gente tem que trabalhar o mapa, tá? Com licença. Licença. Não. Silas. Ai. Cuidado aqui. Ah, não. Tocou. O malandrinho estava aqui. O último. O Darth Maul, você ia gostar aqui, porque dá pra ser a Lili. Caralho. Caralho. Ah, porque o Shift estava picado. Tá, posso? Continua. Continua. Bem, olha onde... Ai! Eu vi. A câmera estava ali em cima. Já viu aquele filme da nossa de porte, bugador? Já. Já, né? Cara, foi muito perto, velho. Mas agora no Corujão acho que é a primeira vez que eu vi. Não, 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 gente. Peguei, peguei, peguei. Ufa! Boa! Boa time! Boa, boa time! Boa, boa time! É o seguinte, cada time tem um personagem mulher e quatro personagens que não são mulheres. O Elvis me matou, eu ia matar ele, velho. Nossa, Elvis? Não! Mais um outro ataque que eu matava ele. Porque ele não tava parando. É o S que para de atacar, não é? Eu aperto a H, mas sim. Ah não, eu parei. Botei já errei já. Não dá, eu errei. É, porque que meu negócio tá tipo, fodido aqui? Não posso já fazer isso. Que bosta. Mulher bater mulher pode, elas não... Nenhuma pode morrer. Não. Eles não podem morrer. Todo... Eu também posso bater mulher, só não posso matar. Perde o time que matar a mulher do outro time. Tá? E lembrando que não vale ficar apanhando de creep ou ficar apanhando de torre. Essas coisas não valem. Se você morrer pra torre, a gente não considera e continua o jogo. Ai, ó, o Elvis. Ai. Real. Tá, éno. fighter. É titular. Que botar outros foundedland. A gente precisa matar quem quiser. Minha coisa é outro, que sabe. Foi estranho das cartas de novo de novo de novo de novo. Só não pode morrer as duas, nega. Digamos que você é a mulher e você tem meio que imunidade. Ah, agora consertou. Tava com o negocio, meu shift tava meio velado. ... Caralho, porque que aconteceu essa porra, velho? ... 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 Ainda bem que eu consigo controlar meus aviãozinhos mortos, velho. Ah, mataram. Acabou. Didi. Quem matou? Acho que foi o player. É que não tinha creep ali. Aqui tá, aqui tá. Murilo, Murilo. Aê, pronto. Perfeito, perfeito. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, é o legal que você tá aqui. Sai. Sai daqui, seu bosta. Caceta. Olha o quanto a OE você perdeu aqui. Sai, Gui. Olha a imagem sua aqui, Gui. Sai daqui. O Butcher tinha caído. Pega aquele cara. Ai, perfeito. Olha os creep, Gui. Gui. Olha os creep. Nossa, ele apoiou tipo 80% de life de creep. É, então. Já pediu desculpa. Então, usa o... Não, tá. Ele usou por sim. Tá, ótimo, tá, ótimo. Assim que eu gosto, fair play. Murilo, tem uma nego, uma anã atrás de você. Sai daqui. Nossa, se ele ruca. Ah não, a Construção quer bater também. Oh, oh. Samuro! Samuro! Você tá indo mais longe do que eu imaginava. Sai! Ai, ai, véi. Não, não. Ai, Raonic, ai. Cuidado que se morrer da torre, reseta, hein. Não conta, hein. Se morrer de creep, reseta. Nossa, o Silas tá dando o W aí, véi. É só matar, é só matar. E vai morrer de creep. Morrer de creep. Morrer de creep. Morrer de creep. Creepy matou, acho. Igual agora. Torre matou. Não tem B aqui. Não, não tem, não tem. Vai, continua porque até agora tá suave. Ah, o Silas vai fazer gracinha da torre então? A nova estratégia do Maria da Penha? Leva pra torre pra resetar? Espertinho, hein. Espertinho é você, menino. Ai, véi. Matou, véi. Eu sou o Fear Manifest. Tem várias interações da imagem interessantes. Não, o Silas. Ele fez de novo. A torre matou. Caralho, véi. Puta estratégia, véi. Eles tão resetando. Eu tô dando mais de game aqui xingando ele, mas... Sim, ele... Tá me matando. Prateria. Jinha. PR. A gente precisa achar um counter, gente. A gente precisa achar um counter. Olha esse... Nossa, véi. Pegou. A Chrome pegou. Não, né, que você vai morrer do Kripto. A Chrome regaçou, véi. A Chrome regaçou. Isso. Isso. Isso, isso, isso. Cuidado com os... Ai, meu Deus. Que difícil. Ô, Silas, toma cuidado com o seu Hulk dar dano também. É, o Hulk pode matar, véi. Toma cuidado só aí. Só com isso. Isso. Fica na frente. Ó, a Chrome vai ficar dando uns negócios aqui, ó. Ó, ó. Fica ligado. Fica ligado ali, ó. Pega essas tretas. Pega essas tretas. Isso. Mataram o cara que foi do meu só vida. Ok. Vou pegar um... Vou pegar isso aqui. Só single target ali. Ali, mano. Entra na frente. Ó, os Kript, ó, os Kript, ó, os Kript. Ó, o Dark. Cuidado com esse auto-ataque. Aqui. Não. Ai, reunir aqui. Sai da frente. Vai morrer da torre. Uh. Ó, a nega tá com um de vida. Ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. Ela tá no mato. Cuidado. Elvis matou. Ah, não. É o bot. É bot. É bot. Butcher. É bot. É bot. Sim. Por que que é bot? Ali, Butcher. Tá escrito Butcher. Tá vendo? Não, não. Aqui ainda tá Elvis pra mim. Pera. Aqui tá Elvis. Elvis. Você tá aí? Vamos ver. Não, aqui não tá não. Não é ele não. Tá. Continua. Ah, é. Bem, vou continuar. É, tenta ignorar o Butcher. É, Butcher. É, aí vai ser foda. É, porque ele vai arregaçar. Ah. É, então. Eu vou trazer ele... Ah, eu vou trazer ele pra trás, ó. Eu vou trazer ele pra trás. Pronto. Vem pra cara, vem pra cara, vem pra cara. Vem pra cara. Não, Reynor. Não, fair play aqui, mano. Pronto. Eu vou levar ele aqui pra baixo. Caralho, esse jogo já foi... Matou uns 15 creeps já. A torre já matou três vezes. Essa estratégia do Silas aí é meio suja, hein. É, né? É, então. É meio suja. Mata, mata, mata isso. Nice. Butcher aqui. Volta, volta, volta. Isso. Vai me seguindo. Não, 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 Butcher, não. Não, 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 não. Volta, Butcher, calma. Respira. Só respira. Só no nosso. Tem bot do seu time, Godair? Ah, não. Não, não, é só nosso. Não, não. Só morrer dos creeps. Tem uma trepa aí em cima, hein. Boa, garoto. O Butcher não me deixa andar. No pirata para a gente não entregar. Tipo isso. Eu vi. Eu vi essa orb, velho. Mata ele. Isso. Caralho, cadê o Elvis, mano? Volta, tio. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui? Não, não corre. Não corre, Butcher. Respira. Isso eu tô demorando mais do que imaginei. Ai, Silas. Calma, Butcher. Ela bateu em você. Acontece. Não, Butcher. Volta, volta, volta. Calma, Butcher, calma. Não vai. As naves. Controla as naves. Controla as naves. As naves. Ai, bateu isso. Nossa, reuni que você toma uma da Chrome e acaba. Fica aqui na base. Ela tá jogando várias. Ai, eu morri pro Creep. Morreu. Ah, não, Nick, não. Não. Ele foi muito pra frente. Porra essa porra agora. Bleed Storm aqui, ó. Foi, Minion, foi, foi. Não, 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 não. Butcher. Nossa, ele é o Tua, hein? Ó você ali. Ó você ali. Se o Butcher vai... Sai, Butcher. No jogo normal, eu queria matar o Dela umas três vezes aí, então. Mas a ideia é essa. Ó, reuni que ele... Hum... Não, 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 Butcher. Eu volto aqui. Você tem que pegar essas quantinhas da Chrome. Não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Ah, eu pegou em você ali, tio. Não, 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 não. Butcher volta. Nossa, eles estão no site. Muito engraçado. Ah, não. Opa! Isso, 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 isso. Ai, reuni que eu confio em você. Ai, reuni que por favor. Isso, ai não, quase veio. O Hulk não matou por... Aqui. Nossa, reuni que quase. Muito quase. Nossa, Chrome por muito... Aqui, aqui, aqui. Isso. Isso. Isso, fica aí. Isso. Isso. Fica aí. Só. 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 Ai, que... Caralho, o Gui regaçou agora, mano. Deu medo esse aí. Nossa, esse cara... Isso, fica aí, fica aí. Aí, é agora. É agora, reuni. Nossa, eu perdi o tomador. Põe! Opa! Pegou! Pegou! Era uma hora, meu pinzaço. Ele mandou a skill e mandou aquele auto-ataque potencializado. Pus!